Gente, olha só essa história. No último domingo, um pastor dos Estados Unidos fez vários discursos de ódio contra a população LGBTQIA+, em evento para evangélicos aqui em Brasília. David Eldridge falou para uma multidão que eu acompanhava que, abre aspas, homossexuais, transgêneros, bissexuais e drag queens têm uma reserva no inferno, fecha aspas. O evento ocorreu no pavilhão do Parque da Cidade, durante o período de carnaval. Além do público LGBTQIA+, o pastor afirmou durante fala de mais de 40 minutos que prostitutas, pessoas que assistem coisas sexuais na TV, mulheres que usam saia curta e até homens que gostam de calça apertada, estariam condenados ao inferno. O vídeo com as palavras de ódio já tem mais de 33 mil visualizações no YouTube. Vamos ver um trecho. Todo homossexual tem uma reserva no inferno. 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 In the beginning, no principio, God created, male, and female, you boys, you boys, the tress and pike pants, that's a homosexual spirit, that is the spirit of homosexuality, it's going to be better, I'm going to pick up contra, you boys, 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 it's going to be a investigation of the case on the Public Administration and we have novidades about this situation, let's leave it here on the panel, please, por favor, vai entrar aqui no telão, porque tem agora mais pedidos de investigação, porque, enfim, isso, como a gente conversava com o Camilo agora há pouco, é o exemplo do discurso de ódio, né? Não tem nada aí, não é uma questão de combate a nenhuma religião, todas as religiões são livres, podem falar que bem entendem, né, defender seus pontos de vista, mas por que atacar um grupo como são as pessoas LGBTQIA+, e também o grupo das pessoas que usam calças apertadas? Olha só, Polícia Civil do Distrito Federal abre inquérito para investigar pastor que citou o Reserva no Inferno para LGBTs, matéria do Alan Rios e do nosso querido Anderson Costoli. A delegacia que investiga crimes de discriminação por orientação sexual vai apurar se a fala foi criminosa ou está dentro da liberdade religiosa. Enfim.